Salve, salve galera, aqui é o House, e bem vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft, a série mais top do YouTube, bora jogar? Hoje eu tô aqui galera, na nossa réplica de congresso de Brasília, porque hoje é dia de política Hoje teremos um episódio político, porque hoje vamos começar uma revolução aqui no servidor Cara, na minha vida eu falei que vou me dedicar a tirar o foca do poder Nós somos influentes aqui também, não pense que o House faz tudo e é um mero pobrezinho, um mero coitado Temos um hotel, temos uma emissora de TV, temos um bar, boteco da cidade Quem que o foca pensa que tá lidando? Ele não tá lidando com o marginal, mas também não tá lidando com o pobre coitado, não Vamos lá, ó, eu tô aqui em cima do nosso negocinho aqui, negócio que a Ju fez, ó, de Brasília, uma réplica, né? Eu tava pensando no seguinte, ó, olha aí, ó, olha aí, ó, olha a pilantra, olha a cara disso Nossa, mas é muito pilantra, olha a cara desse cara, velho, nossa, que raiva, velho O dança é o seguinte, tá vendo esse prédio aqui, ó, esse prédio é uma concessionária, tá ligado? Esse prédio vai se tornar o nosso QG, esse prédio vai ser o QG revolucionário ultra jovem, não Só o QG revolucionário, só o ultra jovem não, né? Cruze, cruze, só falta falar isso, né? Bom, esse QG, a gente vai transformar ele, certo, num QG da revolução Primeira coisa que a gente vai fazer, antes de começar o quebra-quebra, antes da gente quebrar esse prédio aí É, a gente vai primeiro voltar em casa, que eu vou mostrar pra vocês como é que tá os cartazes Ó que da hora, ó que da hora, galera, que vai ficar esses cartazes Ha, 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 olha aí, olha aí, não vai espalhar isso aqui por toda a cidade, cara, nossa Nossa, fora foca, golpista, foca traíra, ó Nossa, ele vai ficar muito bravo, galera A gente tem que tentar abrir o olho da comunidade de Top City, velho Vamos lá direitinho, galera, pra imprimir isso aqui em grande escala Vamos aproveitar também e levar os blocos que eu vou construir, tá ligado? Que eu quero usar Deep Slate, que é um bloco que a gente tem bastante, cara E é um bloco bom pra gente construir, tá ligado? Bom, galera, eu acho que aquele prédio é o prédio mais, é o prédio principal pra gente fazer esse QG Porque é bem no centro da cidade e eu não quero fazer nada escondido, não Se eles ficarem vendo o pessoal que é a favor dele lá do foca, não tem problema com isso, não, cara Certo? E eu sei que aquele prédio é da LG, a gente tem ótimas negociações com ele A gente, caso vocês não lembrem, a gente vendeu a nossa cobertura pra ele Então vai ser sussa É... Se a gente negociar com ele, né? É... Bom dia Bom dia, bom dia, House Opa É... Cadê a LG? Ele deu uma saída É... Mas ele vai demorar? Eu queria falar com ele Vai demorar muito É mesmo, é? Mas eu sou dona da loja também, eu posso te ajudar o que você queria? Você é dona, né? Só, só É, mas eu não sei não, viu? Eu acho que eu prefiro falar com ele Não, moço, mas a LG vai demorar muito, viu? Se for com gente, você tem que fazer aqui, meu amigo, pode esquecer Cara, eu lancei o seguinte Hum... É... Eu tô vendo aqui que ninguém tá comprando carro, que essa concessionária aqui... Nossa, nem me fale Quase não... Né? Então... Quero fazer uma oferta pelo prédio Ô, louco Quantos o senhor ofereceria? Não sei Eu não sei... Sei lá 10 diamante? O quê? Você tá doido? Eu paguei 12 blocos aqui Hum... É, não Na verdade eu falei errado É 10 blocos Isso, 10 blocos Eu falei errado Eu falei 10 diamante, né? 10 blocos Eu falo pra você que esse terreno valeria 10 Só que tem que ir um pouco pra mim e pro LG também, né? Vocês pagaram 12, não pagaram? Mas tá desvalorizado Ninguém compra mais carro Então eu acho que 10 tá bem pago Não, moço Tem que vir, ó Você vai pegar 10 pra você usar esse terreno E 12 é pra vir pra mim e pro LG Os dois blocos Tá Por 12 blocos então você vende? Fecha Mas o que você quer fazer aqui, Raul? Não... Não é da sua conta não Desculpa, mas é... Eu gostei Não, desculpa Eu fui muito grosso Mas assim Eu prefiro não falar, tá? Eu vou descobrir o que você tá fazendo aqui, viu? Já que você não quer falar Uma hora ou outra eu vou ver É, depois que estiver pronto Eu não vou me importar se vocês descobrirem, não, viu? Eu tenho medo de você E aí, Raul? Você tá gostando do novo prefeito aqui da nossa cidade? Não, eu vou nem falar desse cara, tá? Deixa eu vir aqui Ah, Raul, você tá esquecendo Não, desde aquele dia já, né? É, você Você Já fez coisas Com a gente, tá? E agora Se embandeirou pro lado desse cara O APU traiu nós, Raul Você Não, senhora Você tinha a nossa confiança Não O APU tinha a nossa confiança O APU tinha nada O APU tem Confiança na gente Você Você Nossa, não falam nada, viu, cara? Olha a cara desse cara Olha que perfeito drip, mano Olha a cara dele de sem vergonha Olha a aparência dele Olha esse olhar Fala pra mim se esse olhar não é maligno Que isso, Raul? Maligno Olha isso Bom, não quer saber mais de papo não, ó Tá aqui os seus 12 diamantes Certo? Contadinho 12 blocos 12 blocos Falei errado É, 12 blocos de diamante aqui Tá tudo bonitinho, né? Muito obrigada, Raul Paguei o mesmo que vocês pagaram Tá Mas o importante é que vai correr pela causa O que vai gerar isso aqui, tá? A senhora não perde por esperar, ó Tá Eu não vou usar nada aqui Eu só vou quebrar E vou colocar num baúzinho do lado de fora E vou reconstruir isso aqui Porque esse aqui vai se tornar O primeiro elemento da nossa revol... É... Então É... Re o quê? Re... Não, eu ia falar... Reinauguração A gente vai reinaugurar Vai fazer uma loja de sorvete Sorvete Sorvete, você gosta de sorvete? Ah... Sorvete de batata Sorvete de batata? É, e? Sorvete vegano Não, você tá muito estranho hoje, viu, Raul? É Cuidado, viu, Raul? Cuidado Tá bom Tem a marreta aqui Vamos ver... Ah, já começou Começou, começou, hein? Já foi Pode ir, boa sorte Tá bom E é isso aí, galera Compramos o prédio Esse prédio é o prédio chave Tem que ser esse prédio, sabe? Eu não quero fazer embaixo da terra E nem muito longe do centro Eu quero que fique aqui, ó Alguns quilômetros da prefeitura Pra desafiar mesmo esse gordão aí, fi Vamos à obra, então, galera Partiu quebrar tudo aqui E levantar um prédio novo, mano Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Galera, vamos lá falar com o Deletinho Pra ele imprimir os pôster pra nós, cara E aí, Deletinho O que que tá acontecendo, homem? Oi Tô tentando... Ah, house Calma, deixa eu descer aqui Ih, tá prega Tava subindo ali no meu escritório, cara Não tô conseguindo, não Caraca, você tomou banho de mertiolate, velho Então, cara Se eu falar pra você que eu fui espancado, velho Ali no beco Meu Deus Essa cidade tá impossível, velho Espancado Três pessoas Três pessoas me conralaram no beco Três, Deletinho Nossa Não tive nem reação, velho A única coisa que eu fiz Eu fiquei quietinho no canto Protegi os órgãos aqui da barriga, né Meu Deus, velho Só aceitei, cara Só aceitei ali E torci pra acabar logo, cara Se fosse dois Eu tô ligado que você encarava Mas três aí já é complicado, né Cara, nem dois Eles tavam com pedra de pau, house Meu Deus Eram marginais Marginais profissionais, cara Meu Deus Roubaram o livro do meu jornal, velho Inclusive Você desconfia de alguém? Lógico Foi o Foca Foca? Tem certeza, velho O Foca ele veio hoje mais cedo aí, velho Fez mó barraco aqui no meu jornal Falando que não queria que colocasse as notícias dele no jornal Era isso e aquilo E você ficou por isso mesmo Porque eu falei que era liberdade de expressão, sabe Aí quando foi mais de noite Ah, eu sei, house Falei pra você O cara tá estranho O cara não é mais aquele cara que a gente conhecia, cara O cara contratou profissionais da porradaria pra te espancar, velho Você é doido, cara Bom Isso aí não vai ficar assim não, house Melhoras pra ti, meu amigo Inclusive É... Eu vim aqui falar sobre quase isso Um assunto pertinente, tá ligado? Fiz, house Ó Chegaram... Não foram em condições muito de trabalhar não, cara Caramba Ó, mas... 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 Mano É urgente É uma coisa que a gente precisa, cara A cidade precisa A gente precisa fazer, velho Você vai ter que me ajudar nessa? Que que é isso aí na sua mão? Ó Chegaram os posters Da propaganda contra o foca, cara Isso aqui é bom demais, house É... Eu vou fazer Vou valer pra você Minha missão é derrubar ele, velho Eu vou começar a fazer propaganda contra ele Não Eu... Eu ajudo Que que... Que que você precisa? Eu preciso que você... Que você imprima pra mim O máximo... A maior quantidade possível Desses cartazes, mano Tá ligado? Ó Tem esse... Tem esse aqui também, ó Hoje eu vou espalhar pela cidade toda Hoje a noite, cara House... Ó... Esse aqui... Trabalho de imprimir não é tão complicado não, cara Porque é só apertar os dois botões ali Pode deixar... Eu imprimo sim Você quer quantos cartazes? Bastante? Cara, bastante, cara Muitos Eu vou espalhar tudo Um pack mais ou menos? Isso, um pack de caras mais ou menos, cara Beleza, House Eu vou imprimir isso aqui hoje pra você Tá Talvez amanhã assim eu entrego pra você Pode ser? Pode, cara Mas se você conseguir entregar o mais rápido possível Pra mim já tá bom, velho Não, eu vou tentar Eu vou fazer isso aqui agora, House Tá Eu tô com a mão meio machucada Mas a outra mão tá conseguindo aqui apertar os botão Beleza, cara Pô Eu queria muito não te trazer mais trabalho Porque eu tô vendo que você tá feia aí Mas isso é urgente, cara É urgente É muito urgente Eu sei Eu também quero tirar esse cara do poder agora, o Foca Porque olha isso, velho A gente falava mal do Apu Mas com o Apu não tinha esse negócio que não, velho Não, velho Ele nunca bateu na gente Você é doido? Nunca bateu em ninguém, na verdade Eu falava do Apu Eu colocava o Apu no jornal ali, ó Nunca que aconteceu um mal comigo, House Nunca É, cara Fala pra você, cara Caramba, Derek Tô com rendidote Você tá com o olhão vermelhão, velho Não, relaxa Amanhã já tá melhor isso aqui, velho Amanhã já tá melhor, se Deus quiser Beleza House, pode deixar, velho Vou fazer aqui os negócios, tá? Tá, eu vou estar esperando ali no meu QG Aquele prédio que era o antigo prédio do LG Aquele prédio preto ali, ó Tô lá É o QG da Revolução Ah, beleza Aí é só chegar lá e entregar Onde que eu faço? Não, tem uma senha Porque aquele ali é o QG da Revolução Certo? Vamos combinar a senha Quando você chegar lá Você vai imitar um gato Um gato, House? É, você vai fazer um miau Assim Tá bom Tá bom, House Beleza Aí eu vou perguntar É você, Satanás? Aí você vai falar Não, é um gato Pronto Ah, tem... É pra evitar que o que é um entrar ali, né? Lógico Só quem assistiu o Chaves 355 episódios sabe o que é isso aí, velho Ah, beleza, House Então vou terminar as coisas que eu já entrego lá pra você, tá? Tá bom Beleza, tô esperando lá Falou Algum centímetro depois House, tô aqui House? Miau É você, Satanás? Não É um gato Ah, boa, boa, boa Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Entra aí Ficou muito bom, velho Parece um gato, mano É isso Tá tudo pronto aí? Então, House, eu... Consegui imprimir aqui, velho Eu só não consegui imprimir mais Porque acabou a tinta do preto Tá bom, cara Mas vem bastante já Olha que beleza Nossa, muito bom, cara Muito bom Deletinho Você está fazendo um serviço Para a sua nação Para o seu povo de Top City, cara House, o que eu puder estar fazendo agora Para tirar o foco do poder, velho Eu não quero que ninguém Passe pelo que eu passei, mano Olha como que eu tô, cara É isso, cara Agora é comigo Deixa comigo Que eu vou espalhar isso aqui Na prefeitura No boneco dele Eu vou... Você vai ver Vai virar uma desgraça, cara Eu confio, House Eu vou deixar esse trampo pra você, velho Eu preciso descansar, House Beleza, beleza Vou abrir aqui pra tu, ó Olha aí Vê se não tem ninguém olhando aí Não, não tem não Falou, House Tá limpo, tá limpo Falou, falou deletinho Falou, mano Aí, galera Agora é o seguinte Partiu Vamos colocar esses posters De fora foca Na cidade inteira, galera Em tudo, mano Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo Certo? Pra ferrar de vez com esse prefeito, cara Ele vai cair Nem que a última coisa que eu faça na cidade Seja isso Galera Chegou a hora Já tô até com a camiseta aqui, ó Fora foca Vamos lá, galera Eu ia fazer isso de madrugada, certo? Mas não tem ninguém no servidor Então vamos fazer agora, velho Vamos pegar aqui Um pouco desses cartazes E eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer Vamos fazer assim, ó Colocar assim Beleza E aqui a gente coloca um cartaz Outro cartaz E outro cartaz E aqui a gente já faz diferente A gente faz aqui e aqui E aqui E aqui a gente escreve Foca E aqui a gente escreve Fora Hahaha, moleque Aqui a gente vai tentar clicar aqui Pra ficar invisível E ó como é que vai ficar Fora foca Invisível E aqui os cartazes Hahaha, é isso aí A gente vai espalhar por toda a cidade Galera Por toda a cidade Mano Fora foca Foca larápio Tchau 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 Galera, espero que vocês tenham gostado Do nosso protesto contra o Foca Foca Arroba, certo? E é isso galera, vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu